Seguinte, hoje, né, 31, véspera de ano novo, e aí o Armazém Paraíba reuniu as melhores ofertas do ano, também hoje, tá? Ainda vai tempo de você aproveitar aí os últimos instantes da retrospectiva de promoções do Armazém Paraíba. Confere só. Armazém Paraíba faz a retrospectiva das melhores promoções de 2021. Na promoção Dia das Mães, tem secador gama por apenas R$ 10,19,90. Dia dos Namorados, o smartphone é light por R$ 10,29,90. No Dia dos Pais, a Smart TV de 4 polegadas para a Sonic fica só R$ 10,189,90. E na promoção do Dia das Crianças, a bicicleta é R$ 16,00, é só R$ 10,59,90. Retrospectiva das melhores promoções do ano, é só no Armazém Paraíba. Vem afeitar! Última chamada, porque as lojas vão funcionar hoje, mas na verdade sim, as lojas vão estar funcionando até 2 horas da tarde. No shopping, você tem até 5 horas da tarde. No Mangabeira Shopping, lá você quer de Patos, no Pato e Shopping, até 5 horas da tarde. Mas tem também no site, que fica sempre aí para você, o armazempb.com.br. Tem também o número do WhatsApp, caso você precise. Então está aí, dada essa última chance, última chamada, para você aproveitar aí o finalzinho da retrospectiva de promoções do Armazém Paraíba. Reforçando, lojas, 2 horas da tarde. No shopping, a gente tem um pouquinho mais, nós vamos até 5 horas da tarde hoje, tá bom? Mas qualquer coisa, armazempb.com.br. Seguinte, vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre os serviços que vão estar funcionando nesse último dia e também já...